Vou te mostrar o quanto quero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Essa tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Na palestra do Caribe, tchau Brasil, Cuba, Marte, Mica E no caminho de sua igreja está A saudade de quem fica Vou te mostrar o quanto quero Aprender teu sorriso Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Nossa tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah Te querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah Te querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah Te querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah Te querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah Te querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah Te querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah Te querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah Te querer ser, está sempre lá Vou te mostrar o quanto quero Aprender teu sorriso Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Força tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah Te querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah Te querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah Te querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah, ah Te querer ser, está sempre lá Lamba, lambe, lamba, ah, ah Obrigado.